Ho, ho, ho! É presente de Natal da Bedinha Imóveis! Isso, temos um presente de Natal essa semana, Márcio. Um apartamento pronto para morar, mobiliado, com dois dormitórios sendo uma suíte, sala para dois ambientes, cozinha com área de serviço integrado, sacada com churrasqueira, um edifício com área de lazer completa, uma piscina panorâmica com uma vista linda da cidade e um preço muito bom, Márcio, 350 mil reais. E super bem localizado no centrão da cidade, o preço está muito bacana, venha conferir. Lembra o site? Bedinhaimóveis.com.br e o fone 473366862 é presente de Natal. Ho, ho, ho! Bedinha Imóveis!